O Vitória fez a sua parte, bateu o Itabuna por 2 a 0 na tarde deste domingo, e confirmou a classificação para as semifinais do Campeonato Baiano, após cinco temporadas caindo na primeira fase. Patrick Calmon e Alejandro anotaram os gols do Rubro Negro, que vai encarar o Barcelona de Ilhéus no mata-mata do estadual. Falei no início do ano que a expectativa era de que o Vitória voltasse a ser protagonista em todas as competições, o primeiro objetivo foi alcançado, mas ainda temos coisas que a gente pretende alcançar, a vaga na final, a classificação para a fase final da Copa do Nordeste, e fazer brasileiro consistente, celebrou o técnico do Vitória. O foco era em fazer o resultado positivo aqui hoje, entramos forte, criamos inúmeras situações de gols, depois caiu o nosso ritmo, no intervalo cobrei os jogadores, voltamos fortes no segundo tempo, fizemos o segundo gol, e conseguimos rodar o elenco, conseguimos alcançar todos os objetivos hoje celebrou. As semifinais do Campeonato Baiano estão marcadas para o próximo final de semana. Léo Condé também fez uma análise do próximo adversário do Leão no Baianão. Na primeira fase, a equipe de Ilhéus fez o rubro. A gente fica feliz de ter alcançado o primeiro objetivo, a classificação para a semifinal, e vamos enfrentar um bom adversário, que nos venceu. Vamos procurar nos estruturar bem para chegar bem para esse jogo. Tem tudo para ser semifinal interessante. Espero que o Vitória possa ser consistente, conclui o técnico. Se você chegou até aqui e você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein?